Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre esse tema que é não peça graus ou faixa por ser professor de Jiu-Jitsu, então vamos lá! Por que parece que tem muitas pessoas que, tipo, perdem a professor faixa, dizem, ah, professor, eu já estou num nível bom, eu estou merecendo as um não, então, ah, professor, eu já estou treinando bem aqui, eu mereço um grau, não sei o quê. O pessoal tem até um mito, né, um costume que o pessoal fala, que quando o cara fala isso ele recebe mais um ano em cima da faixa, vai ter um ano para receber a faixa, um ano para receber o grau. Pessoal, o único que eu dou para vocês, ó, eu sou faixa marrom, treino de vista há mais de 10 anos, assim, lógico, eu entendo essa tua pressa por querer, graduação, eu sempre vou ter que ganhar um grau, te motiva muito. Pegar uma faixa, mas, pessoal, tenta buscar, isso é consequência. Eu sempre falo, desde a minha faixa branca, isso é consequência. Quando você faz um trabalho bom, você esforça, é um atleta, um atleta é um entusiasta, mas está sempre ali presente na academia, ajudando, tem frequência de treino, entendeu? É um cara que tem uma boa índole fora, o tatame dentro. Então, você vai receber a faixa. Quer dizer, cada pessoa tem seu tempo, entendeu? Eu não posso dizer, ah, fulano vai receber a faixa azul em dois anos. Ele pode receber em dois anos, mas se ele não for um cara tão delicado, ele pode ficar quatro, cinco anos na faixa azul, entendeu? Eu até fiz um vídeo falando sobre o tempo mínimo, está aqui nesse card, o tempo mínimo de cada faixa, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Foque em aprender, tenta buscar. Se você está na sua faixa branca, pô, é a melhor faixa para aprender. Tenta buscar a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom. Na faixa marrom, especialmente, eu acho que deve ter um pouquinho mais de ansiedade, porque você está no passo da tão sonhada faixa preta, mas não se perde no caminho, pessoal. Tenta focar, tenta ajudar a academia no que puder. Se você gosta de competir, vai competir. Se você não gosta de competir, tenta sempre aprender alguma coisa nova. Porque sempre a gente está aprendendo, pessoal. Desde o professor ao iniciante, que começou hoje. Eu mesmo, pô, aprendo muita coisa, que eu não sabia no jiu-jitsu. Todo dia de treino, eu aprendo alguma coisa. Às vezes com o iniciante, que entrou hoje, mas ele faz um negócio de um jeito que eu digo, ó, esse jeito é melhor. Então, esse detalhe aqui, ele faz melhor do que eu. Você tem que ter essa mente de faixa branca, de querer sempre aprender. Porque aí você está sempre aprendendo, pessoal. Imagina, se o cara aprende tudo, e aí, cada graça vai perder mais nada. O bom é sempre ir aprendendo as coisas, porque você vai evoluindo. A questão vai evoluir, entendeu? Porque eu digo muitas pessoas, até a questão de treino. Muitas pessoas, ah, não posso perder no treino, não vou bater no treino, não posso perder um ralo no treino, uma luta. Mas pensar no treino, o nome já fala. Você está ali para treinar. Você tem que raleir, você fazer uma passagem, fez errada, vai lá no treino, corrige para quando estiver em uma competição, entrando em uma luta importante, você está ciente e não cometer aquele erro. Porque treino é para você errar mesmo. Você está treinando. Imagina, ninguém quando está treinando, treinando e tirar o alvo, só acerta no treino. Pá, pá, pá. Lógico, chega um tempo que ele está acertando tudo, mas aí ele treinava muito, errou muito para isso. A mesma coisa é o Jiu-Jitsu, não é melhor dizendo. Hoje vocês veem o cara fazendo um ar-block perfeito, mas, pô, ele também teve a mesma dúvida que você. Às vezes girar o quadro para o lado errado, não travar a mão, não fazer o quadro na perna. Então, é basicamente isso, pessoal. Não foca tanto em querer graduação, beleza? Aquele lance, se você continuar treinando, se esforçando, tendo constância, ajudando a academia, sendo um cara bom, dentro e fora está treinando, a faixa chega, é inevitável, entendeu? Mas você, ó, só não chega para você parar de treinar se você morrer. Mas, nesses dias, porém, se você continuar, não acontecer isso, você vai chegar na faixa preta. Porque, pessoal, não é uma corrida, pô, é uma caminhada. Cada um tem sua caminhada, entendeu? Alguns chegam mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, mas sempre chegam, senão não desiste. Então, não foca tanto em, ah, quero meu grau, quero minha faixa, não sei o quê. Já vi muitos caras ficarem com raiva por não receber a faixa, entendeu? Porque tiver todo mundo sendo graduado, e às vezes não recebe a faixa. E muitas vezes até se desanimar a treinar, a página não desanima, pô, volta. Tenta evoluir contra uma treinante que chega a sua hora. Uma hora vai chegar, inevitável, entendeu? Você não pode ficar com essa cisma de querer, pô, grau, faixa. Agora, para pegar a azul já está querendo um grau, não sei o quê, tem que ter calma, pessoal. Porque se o professor sabe seu desempenho, ele está vendo, às vezes você não vê. Uma coisa que eu acho muito legal é que, tipo, chegar àquele ponto de, não é você que perde a faixa, é a faixa que perde você. O pessoal já está dizendo, pô, esse cara está duro, já merece a azul, velho. Não fica mais no ar branca, não. Aí, mano, você realmente vê que você está evoluindo, porque as pessoas de fora estão lhe vendo, entendeu? Não é você falando que você está bom. E, realmente, isso aí, muitas vezes, é o que importa, não. Porque você tem que se achar bom. Mas aí, você vê que, realmente, você está bom, entendeu? Porque as pessoas estão vendo que você está bom, está treinando bem, está lutando bem, está merecendo a faixa. Então, é basicamente isso, pessoal. Não fica grilado com isso. Treina, faz o certo, e, inevitavelmente, a faixa chega para você, tá bom? Nós espero que tenham gostado do vídeo. Para não perder vídeo como esse, se inscreve no canal aí. Muito importante. Fortalece muito o canal. Também deixa o like, ó. Muito importante deixar o like, certo? Me motiva muito. Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, está aqui na descrição, vai lá dar a moral. Eles sempre me ajudam. No dia a dia de treino, nas competições. Tá bom? E também, todas as redes sociais estão aqui, ó. Na descrição, Instagram, Facebook. Toca o Conta lá no Kawai também para achar alguns vídeos lá curtos. Dá uma olhada lá. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Usss! Tchau, tchau, tchau! E aí